Música Vai rolar as 17 horas, Onésio Brasileiro Alvarenga, aqui na capital moiana O Vila Nova sonhando ainda com a possibilidade de disputar a primeira divisão do campeonato brasileiro E enfrenta o perigosíssimo Ceará, quando a bola rolar Música Salve, salve nação colorada Já estamos aqui no Oba, vamos abrir os trabalhos Já estamos aqui na resenha dos QBU A melhor resenha que tem lá de fora do estádio é aqui rapaz É com a galera dos QBU Ó, geladinha não tá? Tá gelada demais É a primeira? Primeira Vai tomar quantas hoje? Agora 12 Hahahaha Como é que tá a expectativa do jogo? 2x0 2x0 Tranquilo 2x0 Sem aquela furbação do jogo passado, mas tá ótimo É nóis Então vem cá, quantas a nóis? Há um 2x1 2x1 vai tomar um golzinho pra dar aquela assustada Há um 2x1 só vai dar aquela assustada, aquela equipada básica Mas rumo aí pro Assessio É isso aí, rumo ao Assessio, vem cá ó Estávamos juntos Fortaleza Fortaleza Resenhando Sofrendo com o Tigrão lá Sempre né? Sempre Agora parou o sofrimento papai Parou, agora rumo a Série A Rumo a Série A Bicho, eu acho que só depende da gente Dependendo dos outros resultados Eu acho que os resultados Vamos bater no jogo Vamos bater no jogo É nóis Ganhou, ganhou dois jogos Acabou É Série A Acabou E outra coisa, a gente vai pegar a vaguinha sabe de quem né? Rapaz, deixa eu pensar aqui Pensa, não força muito não Deixa eu pensar Deixa eu pensar Eu tinha o mais chato de mulher Eu tinha o mais chato do goleiro A final é uma gatinha É nóis Vamo vir lá Uhuuu Vem cá, vem cá ó A expectativa pra gente hoje Vitória Vitória 2 a 0 2 a 0 É meu pra cá também 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 É meu pra cá 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 Vila estão juntos aqui na Série A Resenha Aê, vamo vir lá Gente, eu gostaria aqui de agradecer A todo o pessoal do QBU E dar um recado Aproveita galera Que é a última resenha do Vila na Série B Vila! 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 Vila Olá nação, estamos aqui na resenha, eu consegui me acalmar um pouquinho, mas cedo eu estava dando uma crise de ansiedade Mas agora eu já estou mais de boa, acho que era só chegar no Oba que eu ia me tranquilizar Agora eu estou mais tranquilo, como é que você está? Está tranquilo? Foi de boa para dormir? Foi zero tranquilo, zero sono, foi de seis horas da manhã, almocei, já queria vir para cá, tive que esperar até duas Mas confiante, confiante mais do que nunca, hoje vai dar nóis, subiremos né? O que eu falei aqui em off, vamos subir, hoje é dia de ser feliz Amém, quanto é nóis? Quanto tigrão hoje? No mínimo é meio a zero né? No mínimo é meio a zero, mas um a zero, golzinho do Donato está excelente Amém, é nóis Subiremos Vamos, subiremos, subiremos Chegou a hora de entrar para o estádio, de ver nosso tigrão Rapaz, pensa num dia que foi demorar de passar Pensa numa hora que demorou de chegar Foi, cinco horas da tarde, viu? Ainda não chegou Tá demorando de chegar às cinco horas da tarde hoje Ansiedade lá em cima Mas Está na hora da gente entrar para o estádio Está na hora da gente ver nosso vila Ver nosso tigrão Expectativa boa Olha aí ó, como que está a entrada, como que está ali na porta ali ó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 2x0 Amém 2x0 Amém Sem sofrer, sem sofrer Ae, 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 ae Ae, 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 ooo É o coraçãoé em,ê, ae, 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 ae Errou! Errou! O Guilherme da Valor é sem a paixão! O Guilherme da Valor é sem campeão! Perdeu a paixão! Perdeu a paixão! Perdeu o ângulo! Ainda ele, Roland no cruzamento, tirou a defesa, olha o gol! GOOOOOOOL! PORRA! Ah, caralho! PORRA! Caralho! Eu desci daqui, bancada aqui, eu tinha que fazer um gol! PORRA! Ah, Vila! Que nó, rapaz! Ah, caralho! Nossa, vem aqui! Não consegui이라는 os furracos! Não consegui essa... Que nó, Vila! Tigaoerrou! 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 Caralho! No. Milás! O thrilled! UUUU É Dei! É Dei aqui! Dei caralho Meu coração é vermelho Só vermelho o meu coração Errou! Errou! Fiquei on pair a vermelha paixão Fiquei no cannot of a vermelha paixão Fermelho! Só pra show Então é o seguinte, eu nem vi o contigrão Eu tava ali atrás desse padrão Tava ali atrás do esquadrão, saiu o gol do Tigrão, que eles sabendo agora que o Minasol tá ganhando também, só alegria! De 1 a 0, tranquilinho, esse vai ser o programa final do jogo, nós vamos ganhar de 3 a 0 no Celeiro! Amém! É isso aí! Não vi o gol, tava aqui servindo os balões pro pessoal, tomando a culpa numa gelada, mas é nóis Tigrão! Vamos, Vila Nova! Relação, tá de 1 a 0 pra nós, tá difícil entrar no meio da arquibancada, vou dar um pulo ali agora no camarote, fazer as imagens de lá, assistir um pouco do jogo de lá, depois eu volto aqui pra arquibancada, mas é só alegria! Tudo que o Vila precisa tá dando certo! É nóis Tigrão, chega em mão no Vila aí ó! Vila! É nóis Tigrão! Aí ó! Sou pequeno, toda vez que eu venho, o Vila regaça e eu não vou subir nessa porra aí! Hoje eu vou tomar uma passada com o Vila! Uma passada com o Vila, sai louco, vai ser 14 a 0! É nóis Tigrão! Vila! É meu povo, angustiado aqui esperando o juiz analisar o VAR! Vamo ver! Vamo ver ali! Vamo ver ali! 335 o jogo e... É pênalti! É pênalti pro time do Ceará! Pênalti que os caras fizeram! Pênalti que os caras fizeram! Perde pênalti! Puta que o pariu! Vamo que vamo né? Confiante ainda, confiante ainda! Tão em casa! Tão em casa! Tão em casa! Tira! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Começou o segundo tempo, já... Moendo! Tirou em cima! Bora! Bora ver! Vai! 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 Baixinho! Ronald, David, Ricardo, ele o zagueiro! Vai! 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 Jardison! Pra atirar! Tá na área! Rua Christian! Bora! Bora ver! Continuou! Ficou de frente! Rua Christian! Ficou de frente! 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 Hei, 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 ei E science! Quer o coraçãoцу na quem é? Hey, hey, hey O abrigiu do seu coração E��,wait! A gente vai ter uma jogada direita de volta, apeteu o turno da sobra! Gol! 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 Tinta à terra, tinta à terra, tinta à terra, tinta à terra! Tinta à terra, tinta à terra, tinta à terra, tinta à terra! Eu acredito! Eu acredito! Tinta à terra, tinta à terra, tinta à terra! Tinta à terra!